E aí, galera, beleza? Você ainda não é inscrito? Se inscreva, fique por dentro de tudo e aproveite para ver a resolução das outras questões. Questão 146 da prova amarela do Enem de 2014. Uma lata de tinta com a forma de um paralelepípedo retangular reto tem as dimensões em centímetros mostrados na figura. Será produzida uma nova lata com os mesmos formato e volume. De tal modo que as dimensões de sua base sejam 25% maiores que as da lata atual. Para obter a altura da nova lata, a altura da lata atual deve ser reduzida em... Bom, se nós vamos aumentar a base, obviamente, a altura será reduzida. E é isso que queremos saber, de quanto foi a porcentagem de redução da altura. E o aumento das medidas da base é de 25%. Então, vamos calcular 25%. Lembrando que 25% é igual a 1 quarto, porque 100 dividido por 25 dá 4. Então, olha, 25 centésimos, que é igual a 1 quarto. Então, quanto que dá 1 quarto de 24? Basta dividir 24 por 4, que é igual a 6. Como vai aumentar 25%, então vai aumentar 6 centímetros. Então, se a medida ali é 24, a nova lata terá medida de base igual a 30. Então, qual será a altura da lata? Agora, vamos calcular o volume desta lata. 24 vezes 24 vezes 40, que é igual a 23.040 centímetros cúbicos. A lata que será produzida, ela deve ter o mesmo volume. 30 vezes 30 vezes x deve ser igual a 23.040. 30 vezes 30 é igual a 900. x, portanto, será 23.040 dividido por 900, que é igual a 25,6 centímetros. Então, esta é a medida da nova altura da lata. Mas a pergunta é, para obter, então, a altura desta nova lata, a altura da lata atual, ela deve ser reduzida em quanto? A altura era 40 e passará a ser 25,6. Então, uma redução de 14,4 centímetros. Bom, aqui você pode calcular por meio de fração ou regras 3. Vou calcular por regras 3. Olha, se 40 corresponde a 100%, 14,4, que foi a redução, corresponde a quantos por cento? Aqui nós temos 40x igual a 1.440. 1.440 dividido por 40 é igual a 36%. Então, a altura da lata atual deve ser reduzida em 36%. A alternativa D é de dedicação no Enem. É isso, acabou. Te encontro no próximo vídeo. Valeu? Não se esqueça do like. Tchau, tchau!